A CERTEZA QUE ESTÃO READY? Acho que não. Pois, não saltem. Eu vou fazer de novo. Food check, by the way. É pra matar isto ou como é que é? É pra matar isto ou como é que é? Olha, chegou o homem. Espera aí. Ele disse pra... Ele... Desperdige em manos. Desperdige em manos. Vamo embora. Tô pronto. Anda, salta. É pra mim de Mirage, só por tu ouvir falar de Mirage. Eu não era pra mim. Não há problema. Joga com isso. Joga com o que quiser, man. Joga com o que quiser, man. É, man. Ah, sim, tá bem. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Eu me darei. Me acertem. Podem ficar aqui. Tira aqui o safari. Olha aí agora. Guarda-se. Tô com o red. Tô... Tira o safari. Espera aí. Tira o safari. Alguém tá com o red aqui em cima. Ok. E eles? Ah... Malta? É? É melhor ficar num tipo... Três gajos. Três de cuidar de que eles estão... No meio. Tens de ter cuidado entre, cazes de... Quero antes. Quem é que tá aqui em cima? Ah... Melody? Sim. Ok. Ah, sangue aí, sangue aí. Tás com... Tás com um red em cima do grupo, deu-se em... Ah ok... Ah não... Ah não... Ah não. Não temos todos os vivos. Tá aí outro red, sangue aí. Sua, na red? Sua É lá Se nota que os reds que se acalm Já não ensinei pra vocês também E sentes o tempo O vental, não se preocupem, deixem-se estar O vental O vental Um, dois, três, touch first Concentration Ah, vou para este aqui F*** F*** Oi, tem-vos? Ok, o blood já não está Não, não dá tipo, eu vou me teleportar F*** Ok, dá eles Ah, o tecido está no caralhão Mas está de cá já Não, era para dar ajuda a ti próprio F*** Que é isso? Aro, 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 se toca na ara, se toca na ara O que? Matado-se no Spear Mas está bom, o boss vai morrer Mas está bom, o boss vai morrer Continuando É, nunca digas essa merda Por amor de Deus Não, 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 ele agora vai morrer Se ele não morrer agora, eu vou supor Sai de cima de mim! Red, sai de cima da puta da te... É o Marce Acho que não passarei eu Ai, ele aqui, oh! Maló! Chega o voo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, caraca, para cima dele Mas são muitos chegarem e limpámos isto Está feito, Jesus Christ Man, vamos ao Brasil Man, vamos ao Brasil Olha, um mini-efet Não, isto é um Mano, eu sempre que venho a este puta deste boss Recebo sempre o mini-patman O gajo ainda não existe nada Qual é a dificuldade isto? O que é que está a passar? É para o moleque, cala Nem digas nada, caralho Nem digas nada, caralho Bom, vamos a almoçar da Garcia Não, 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 não Eu... Ai a facada Ate o resto da malta, vai pelo menos fazer Eu vou Não, não, não Estavas aqui a morte? Eu estava de bonecrona Ah Precisamos de bonecrona Não, não, para almoçar-te tipo Acho que tem um bonitif Não, 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 não Acho que eu tenho um bonitif Como é que não tens um bonitif? Como acontece que já está a dinheiro? Man Espera, onde é que está a cena? Ok, vamos sair daqui É para ali e para aquele lado É para ali e para aquele lado Ei caralho então saiu tudo? O que está a passar? Estão não a sair daí? Não, estão a demoraçar até o boss a seguir Entra cá para dentro Era um fake Estou aqui No caminho Ok, vou trocar-se Vamos com as mesmas ou é preciso trocar-se? Ah, precisamos de um bonecrona Ah, tu estás bonecrona agora Estás? Então o que é que nos falta? Exatamente DPS Por que é que tu levaste? Levaste DPS Ok Então, DPS Precisamos de mais um Precisamos de um KDP Precisamos de um KDP Tem que fazer o outro Eu posso fazer o outro gajo Como é que é a Junzeva? Como é que é a corta a barba? Como é que é a corta a barba? Ainda não, caraio Ainda não Prova-se droide Tive Tu queres que ele vá com a coisa? Como é que vou lhe pôr a merda de ele? Ah não, eu estou a dar luck Caga nisso Ah tá-te a luck Não, ninguém tem luck E eu tenho a intercepta É a mesma coisa como o Outfit Claro que tínhamos que buscar umaidade Não! Não é a minha culpa! Ah, ok. Pronto, prosseguindo. Falta-nos um DPS, não é? Não temos um. Não temos um DPS. Como é que é possível? Temos sempre um DPS. É mais um que eu nunca fiz. Esta é o Barsir. Que porra é? É a segunda red que eu faço. Esta é mais sempre que o outro. Pois é, de facto é mesmo. O que é que eu queria fazer? Ainda não tenho Blacklight. Ah, tenho, tenho. Eu vou aproveitar e vou comprar folder. Porque isto está a acabar. De jeito velho. Bota um DPS, não temos nenhum? Jesus Christ. Então o Anakin saiu? Não, fui buscar folder. Ah, ok. Está a acabar. Estamos a aguentar-se agora. Estamos a aguentar-se agora. Estamos a puta da Glena que anda a foda. Está a fumar droga. Agora aparecem todos, olha. Qual deles? O Crimson ou o Ultra? Eu não queria ir muito porque não tenho muito tempo. Quem é que disse ele? Quem é que disse que não queria ir? Eu sou o Crimson. Manda vir o outro. Não, não há paz ainda lá atrás. Eu vim falar com ela. Porque ninguém ficou ao pé dela. Ela não fala com ninguém. Então não continua... A história. Este refugio foi deliberado em lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este refugio foi deliberado em lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vou buscar este caso não sei. Alguém para te. Minha. Você quer as só? Ah, 17. Também faço a Barceria e depois também saio. Acho que já não vou a Samarok. Tá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu mais 15 minutos aí, meu irmão. Então pronto. Então, olha, vou pegar no Dispel. Pode ser? Leve Dispel. Sim. Eu deveria tentar isso. Fica o Protect. Ora bem, isto é que é ficar fulões do que está ligado? Ah, pá, sim. E... Te enche? Eu explico-lhe isto muito rápido. Pronto. Basicamente este boss é assim. Este boss é uma peça de cenarese. Estás a ver? É esta merda aqui. Pronto. As cenas que estiverem iluminadas no chão dão dano. Ok? Mas não te preocupes com isso. É só mover-te com o ataque. Moves-te com o mute. Ok? Ok. Depois, vão haver três coisas. Que é o Protect, o Claim e o Dispel. Que servem para coisas diferentes. O Claim é para dar a Claim a estas plataformas. Estás a ver para elas ficarem assim. Como estão aqui. Não amarelas como estão daquele lado. Obrigado pelos beats, meu. Tem que ser de gajo. Já respondo. O Dispel serve para tirar a barreira às pecinhas que vão aparecer ali. Vão aparecer quatro. Quatro pecinhas, acho que é, né? Pronto. Quatro merdas do outro lado e vêm até este lado do tabuleiro. Quando chegarem aqui, transformam-se numa merda que te vai atacar. Pronto. O Protect serve para não levar ajudando dessas merdas e tudo o que tiver no chão e o caralho e picos e não sei o quê. E nestas plataformas vão aparecer uma cena a brilhar assim meio amarelo e aquilo vai saltar uns picos de lá, ok? Esses picos dão insta-kill. Pronto. Cuidado. Basicamente... Basicamente a esquiz a tag. Basicamente a esquiz a tag e dá dano. Pronto. Não estás a fazer nada. Um hashtag, eu gosto. Olha, oh... Omar, tu vais a BS, tu vais? Quem é que fica com o Protect? Olhem o que se parece, hein? Pimba, fica tu. Julio e Artanho... Eu não conhecia como se usa. É, quando disseram, usas em cima de mim. Te dão uma bola. É uma special action. É só dropares isso. Pronto. Não apanho o Jax, senão... Basta mesmo. Espera aí, deixa-me pôr o espírito. Tá faltando. Eu uso. Obrigado. Corona aqui, pá. Ok. Depois vou adoro com esse. Bora. Oi, com toda a pera. Ai, com toda a pera. Ei, deg. Acидem-te. Acíton-te. Acidem-te. 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 Acidem. Acidem. Acidem-te... Acidem-te... Ah, vão aparecer 3. Aham Isso é capaz de ter shot Vamos dropar o protect Os desejos ao lado, acima de mim todos Dropa o protect agora Dropa, dropa, dropa Ei, precisaste antes Não sabia que era o coelho Sai-me a questão aqui, tens problema em cima de mim Não é? Pensei que fosse, não gostava Estava com muito capaz de EPS Isto nunca aconteceu É que quando ele disser Isto aqui é um golem basicamente Isto é só dar dano Quando ele disser metes mesmo Tem que ser mesmo em cima dele Mas eu passava aquele drop Onde eu estávamos Não, tens de escolher Escolha da vida Xalvex Então vou usar cá Que trollaria Pera dá Aqui não preciso de stuff mas Estás cá binding? Estás não estás? Estás Se és giro pai, se a merda é salinária vai dar fixe É Espíritos Shortario Falta quem pode pegar no?" Ah� Mas essa é da feira Sim, é da feira Ah pera lá falta E há o dispell Que feira meu? mega Quer dizer que é Se anda não é a lendária de origem? Sim, pronto É com Skinny? O que é isso? É com transmundo. É com transmundo. O que estou a ver é que a gente já está com muita mate. Tu se calhar leves umas é a Lingering Light que é para dar isso. Não, não, não. Sim, eu estou a dar mate com o Empower, mas não é suficiente. Tu só mudas para Lingering Light se existir um segundo. Porque senão tu não consegues manter a mate para o outro segundo grupo. Eu faço um bom time. Tu só consegues dar mate a 5 pessoas. Se o pessoal chora é que não dá a dar. Não dá a dar, não há mate. Malta, vocês vão ter que matar aquelas 3 merdas que vierem muito rápido, ok? Por amor a Deus, façam isso. Que vão sentar isso naquilo. Olha, falhou o Dispel. Oh puta que pariu. Põe, põe. Põe em cima de nós, em cima de nós. Pessoal, não se mexem. O pessoal está-se a mexer muito antes do time. Sim. Sim. Está bem a ver agora, sorry guys. Há um que tem Dispel. Sim, foi que soube. Sim, sorry guys. Sim. Não percebi o que aconteceu, meu. Eu dei o Dispel e ele não deu. Nasca, não obrigado pelo sub, meu. Thanks, meu. Não estou de um caralho hoje, meu. Não estou de um caralho hoje, meu. Ganda Nasca, não obrigado pelo sub, meu. Thanks, bro. Não sei, meu. Não sei, meu. Não sei. Não sei o que aconteceu ali, porque eu claramente dei target ao gajo e dei-lhe Dispel e aquilo saiu. E aquilo não saiu. Eu na driver, meu. Não sei se tem aqui qualquer cena de errado. Os autos... Tipo, quando acaba a mobilidade isto não devia dar os autos automaticamente. Ou eu tenho que clicar a uma série? Tens de clicar e depois... Eu acho que... Tens de clicar sozinhos. Mas tens de carregar assim. Ah, não é? Pois. Eu tinha... Eu não sei. Eu... Às vezes estou aqui e não estou a dar damage. Não estou a dar auto. Penso que estou a dar auto. Eu não estou. Acho que estrago. Bom. Parece que eu não sei. Não sei. petitES But os autos, não sei o que está a passar, meu. Eu estou a dar Dispel. Esta merda não me dava Dispel, meu. Será que eu estou a dar antarget? Né capáx. WTF? Não tem nada Agora tem que olhar a este Agora tem uns timings todos fluidos ai, eu não sei Não tem nada Em cima de mim Você me deu, você me deu Drop a pimbá agora Não tem os atos Não tem mais, não tem mais É bem, é bem Não tem ultimo Oxe, esses atos tem que morrer mais Põe ao pé, põe ao pé Ok, aqui, aqui Tem alguém aqui Puxa mais um on-way Puxa mais um on-way Ok, o mesmo para aqui Echa outra vez, o mesmo lado Vá lá. Vem ao outro lado. Mais DPS, pessoal. O estado, matem-no quando a chegar aqui. Matem-no. Fiquem nesta secção. Mexe. Vá lá. Por um bocado. Vá lá, rezes. Rezes, 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 pessoal. Rezes, rezes. Rápido. Hilar, hilar. Tchau, tchau, tchau. Anda aí, anda aí, anda aí. Agora eu vou pegar o outro cartão. Estava quase. Mata-te. Isto vai. Isto vai lá. É só o pessoal se mexer. Ali foi azar que eu morri que tinha a nature. Podia ter dado por causa de toda a gente. Mas pronto. Mata-te. Tem que seguir. Firmar Magnetite Shirt. Vamos a perceber aqui. É, sim. Firmar Magnetite Shirt. Firmar Magnetite Shirt. É, eu acho que soube. Tem que seguir. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.